Música Você também é daquelas pessoas que, como eu, quando vai à missa, senta sempre no mesmo lugar? Se eu mudar de lugar, às vezes eu nem consigo ouvir o padre. O que acontece? Nosso sistema nervoso reage ao que se movimenta. Então o novo lugar que você escolheu para sentar tem novidade. As pessoas não são as mesmas que sempre sentam naquele banco que você sempre senta. E o ponto de vista é diferente. E nessa distração, a gente tem que fazer mais esforço para prestar atenção do que quando a gente está no mesmo banco. O de sempre, onde a única coisa diferente é mesmo o movimento dos dirigentes da missa ou do culto, enfim. Nosso cérebro funciona assim. Sim, ele gosta de rotina, porque ela permite que ele trabalhe no piloto automático, com eficiência e gastando menos energia. Mas se a gente sabe que o sistema nervoso reage ao que é diferente, novo, diversificado, nada melhor do que escolher a própria rotina para inserir neuróbica, que é fazer diferente o que você faz todo dia. E é claro, melhor não fazer neuróbica na igreja. Para estar em oração, eu preciso dispor de toda a minha capacidade de concentração. Nossa dica, então, é que você troque de lugar na hora da refeição. A troca de cadeira vai mudar a posição que você ocupa. E esse novo arranjo vai desafiar velhas associações, às vezes até desgastadas pelo tempo. E seu cérebro vai criar novas conexões neurais. Treine seu cérebro a fazer diferente o que você faz todo dia igual e vá mais longe.